Olá, bem vindo ao canal, olha olha, não te esqueça de dar um like e subscrever o canal, faz-me um favor, partilha este vídeo e assista até ao fim, eu ficarei muito grato, obrigada, vocês estão muito, muito, mesmo mesmo muito top, divirtam-se e fiquem com o vídeo, ui. Boas aí pessoal, vamos ficar aí com o vídeo do Combat Arms, espero que vocês gostem, com uma arma épica, vai ser um jogo aí em single, na cabine Feva, não se esqueçam de partilhar e dar um like no vídeo, muito obrigado a todos, desculpem lá eu não comentar, mas não tenho tido tempo e quando tenho tempo não posso comentar, por isso é complicado, beijinhos e abraços para todos, não se esqueçam do like, partilhar, fui. Round start Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 FIRE IN THE HALL! Aim for the RANKFIRE IN THE HALL! OTHER BASPS! RANKFIRE IN THE HALL! ROASH! WE'LL JUST GET IN THE HALL! WHEN THE CENTRAL NO NO! WE WOULD BE GONE! WE WOULDN'T WANT THAT EVERYBODY HE'S THE HOW IS GONE?! WE WERE GONE?! WE WOULD NOT BE ABLE TO Vai lá! Tchau, tchau. 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 Tchau.